O que é seu é seu. O decreto da participação social não trata da propriedade no Brasil. O decreto da participação social estabelece um conselho com participação da sociedade civil que aconselha o presidente da república sobre vários temas da agenda nacional. Então esse é o sistema de participação social que está previsto em decreto presidencial. Nada a ver com a propriedade. Esse é o objetivo da participação. É criar canais através dos quais o povo possa exercer a democracia participativa e colaborar com o país dando ideias, sugestões, cobrando e controlando o serviço público. Não há nenhuma hipótese de qualquer decreto do presidente da república alterar uma cláusula pétrea da constituição. Que é justamente o caso do direito à propriedade. Ali estão direitos inalienáveis da pessoa humana que não podem ser atingidos por nenhum ato governamental. Pelo contrário, a democracia participativa é a prova maior de que o governo segue estritamente aquilo que se prevê na Constituição Federal no que diz respeito à representação do nosso povo. Obrigado. 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 Obrigado.